A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmem Lúcia, recebeu hoje a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A entrega foi feita pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho. A presidente do STF foi agraciada com a comenda Grão-Colar, concedida aos chefes de Estado do Brasil e do exterior, e aos presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A comenda é entregue desde 1970 a personalidades civis e militares que se destacaram no exercício das atividades que desempenham e tenham, de algum modo, contribuído para o desenvolvimento do país. Quando eu era estudante de direito, 40 anos atrás, o que era conhecido de todo mundo era só a justiça do trabalho, pela presença na vida do brasileiro, o que é uma marca muito importante da democracia que, mesmo nos piores momentos ou na sua ausência, nunca desconheceu o cidadão.